Fala aí seus viciados, aqui é o Thiago, pai que é lé dos games. Vamos pegar mais um item raro aí galera. Aqui é o seguinte, a gente está na segunda torre, aqui em Zerard. Que é aquela torre que libera pra gente poder pegar a chave e avançar no game. E a gente vai pra aquele local onde enfrentamos um aquário, que é o King Raiden. Essa quarra é aquele cavaleiro dourado, que usa um machado bem grandão. A gente vai ter que voltar naquele local porque é o seguinte, quando a gente derrota ele, aparece um NPC lá. E ele vai dar a nossa primeira informação pra esse item raro. Se você matar ele e sair da sala e já voltar, o NPC já vai aparecer, entendeu? Eu estou mostrando aqui o caminho completo, que é pra quem passou direto e acabou deixando o NPC pra trás. Vou dar uma acelerada aqui até chegar no NPC. Beleza. Chegamos aí, vamos conversar com esse NPC. Adicionar informação. Vamos adicionar informação na Edge. E o próximo NPC que a gente tem que conversar é a Linda. Aqui o esquema é o seguinte, a gente volta lá pra Galaxy Corporation. Porque essa outra NPC, a Linda, fica bem próxima ali. Bora lá então. Olha ela aí. Vamos conversar com ela também. Após adicionar informação à Edge, o que a gente vai fazer? Vamos ter que ir lá pra prisão. Vocês lembram o primeiro Acquire do game? Que é um bicho mó gigante que a gente enfrenta lá no Planeta Rosa. Quando a gente passa pela prisão, é esse bosta lá, morto. A gente vai ter que voltar nessa sala. Vamos dar uma acelerada aqui. Pronto, chegamos aí. Tá vendo agora? Tem uma setinha em cima da cabeça do bicho. Clicou aí, a gente pega o nosso item raro. Espero que o vídeo tenha ficado explicado. Deixa um like no vídeo pra fortalecer o canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho